A Sulimang se aproxima de 40 anos de existência, sempre estivemos ligados à área de cereais. E nos últimos 16, 17 anos, demos prioridades ao milho e à soja. E mais recentemente, nós incluímos em nossas atividades também a venda e comercialização de insumos. Começamos nossa empresa com uma capacidade estática de 10 mil sacos. Hoje, 1 milhão e 350 mil sacos. Diferenciado da Sulimang, trabalho, honestidade, rapidez e a presença nossa junto ao produtor. Hoje, a Sulimang possui uma grande capacidade estática para a estocagem dos grãos dos produtores. E também uma grande capacidade de recebimento. A gente tem uma capacidade de recebimento de 100 mil sacos por dia. Então, acho que isso dá uma confiabilidade ao produtor do bom armazenamento do produto dele. E ter a certeza que o produto vai estar sempre lá. A Sulimang, ela sempre está de portas abertas para receber o produtor rural. Desde o recebimento do grão até a negociação com os próprios sócios e diretores da empresa. Já vem entrando uma segunda geração na empresa. Vai junto com os sócios e diretores crescer ainda mais no futuro. O segredo do sucesso é você acompanhar a evolução. O mundo está em constante mudança, né? A gente sempre busca se atualizar dentro do mercado, dentro das operações. Sempre buscando atender o produtor com o melhor serviço, né? Apesar de a gente ser uma empresa tradicional, a gente busca sempre se inovar. Essa logo nova veio para mostrar a cara nova da Sulimang, aberta para o futuro, junto com a agricultura brasileira. Então, se a Sulimang conseguiu hoje credibilidade no mercado, tanto interno como externo, principalmente no relacionamento com os produtores, foi graças a muito trabalho e ser sempre honesto. Meu pai e meu tio nunca desistiram, sempre buscaram o ideal. Tudo isso que está acontecendo hoje é por causa de perseverança. O argumento mais importante da Sulimang é o resumo em três palavras. Trabalho, trabalho, trabalho.